Fala minha galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que me fez pensar muito esses dias. Nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu recebo muitas mensagens onde as pessoas me perguntam assim pra mim Tiago, você sempre posta foto feliz, sorrindo, e qual o segredo dessa felicidade? E aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando qual é o segredo da felicidade mesmo? Será que ela tem algum segredo? E eu cheguei à conclusão que realmente felicidade não tem segredo. A felicidade, ela é uma escolha. Você escolhe ser feliz. Obviamente eu posto fotos sorrindo o tempo todo, posto mensagens sobre alegria, sobre sorriso, e adoro essas mensagens de fato. E nem sempre a gente tá sorrindo e feliz, né? Todo mundo tem seus problemas. Eu tenho nenhum motivo pra reclamar da vida, pra ser triste, pra não ser feliz. Porém, eu escolhi ser feliz. Eu escolhi sorrir. Então, o segredo da felicidade é esse. É você escolher ela. Então, eu escolhi sorrir, eu escolhi ser feliz. Eu acho que felicidade não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério. Eu acho que a felicidade vem de dentro. Quando você procura realmente ela, dentro de você mesmo, você encontra. Eu acho que felicidade não tem segredo. Você escolhe. Você escolhe ser feliz ou não. Então, eu escolhi ser feliz. Eu escolhi que nada, nada vai tirar o meu sorriso. Então, esse é o meu segredo da felicidade. Espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha. Escreve aí embaixo qual o segredo da sua felicidade. Um beijo.